Portanto, como é que surgiu esta ideia? Já sei que veio da Eugínia. Sim, o ano passado eu queria convidar alguns daqueles que eu achava que eram os melhores profissionais do país para juntos escrevermos um livro que abordasse as mais importantes ferramentas para que qualquer pessoa da área de marketing, comunicação, algum empresário ou empreendedor que quisesse ter um livro que fosse uma, vamos chamar-lhe bíblia, ou que quisesse começar a implementar algumas coisas de marketing... Desculpa, eu vou fazer o que eu vou implementar. Não, agora. Ok, vou responder. O ano passado tive a ideia de escrever um livro junto com outros autores, em que fiz o convite aos 5 autores que cá estão. Tive a sorte de terem todos aceitos, para juntos escrevermos um livro em que abordássemos as principais ferramentas de marketing digital para alguém que queira começar um negócio ou que queira vender mais online ou começar a vender online. São essas a parte do website, SEO, Google Ads, redes sociais, email marketing e depois a parte de medição de retorno. Então, basicamente, foi isso. Vimos-lhes o convite, aceitaram e hoje cá estamos para o lançamento do livro. Qual é a sua parte e o que é que podemos esperar? Eu escrevo sobre redes sociais, ou seja, tanto a parte de criação e gestão de páginas e de conteúdos como também a parte de anúncios em redes sociais, ou seja, social media ads.